De volta aí nesse segundo bloco a gente fala de coisa boa pra te animar, deixar o clima mais leve, depois de tanta desgraça acontecendo pelo DF. Hoje o garoto Ulisses, aquele menino que ficou cego do olho direito depois de levar uma pedrada, passou por exames e a cirurgia dele foi marcada para amanhã. A operação é um presente de Natal de um hospital particular daqui de Brasília, isso depois da família pedir a nossa ajuda porque não conseguiu a cirurgia na rede pública de saúde. Obrigada pessoal, eu consegui a cirurgia, eu vou voltar a ver, ganhei meu presente de Natal. Hoje a família está aqui no HOB, Hospital Oftalmológico de Brasília e finalmente o Ulisses vai fazer a cirurgia. Vai fazer a cirurgia, em nome de Jesus. Foi depois que a gente mostrou no Jornal Local. Foi, a gente mostrou, fez a reportagem com ele, aí o pessoal do HOB ligou já falando que queria fazer a cirurgia dele, fazer o acompanhamento dele e a gente já está aqui hoje. Foram 15 dias de agonia. A cada dia aumentavam as chances de Ulisses perder de vez a visão do olho direito. Foi durante uma brincadeira com um amigo que o menino de 8 anos foi atingido no olho. Na tarde do dia 2, o Ulisses estava exatamente nesse local brincando. Do outro lado havia um amigo de 8 anos que estava com um estilingue na mão. Ele mirou e acabou acertando uma pedra bem no olho do Ulisses. Fiz o exame, fiz a consulta dele, levei lá para o doutor olhar o laudo. Aí chegando lá o doutor olhou, isso já no terceiro dia, o doutor olhou e me disse que não tinha jeito, que o caso dele tinha sido muito grave. Aí eu vim para casa desenganada por um médico, mas eu fui buscar ajuda em Deus, orando. O apelo foi ouvido e médicos do Hospital Oftalmológico de Brasília resolveram ajudar. Agora o Ulisses vai entrar para fazer os exames. Qual que é a expectativa, mãe? É grande. Aqui é o começo do sonho realizado. O sonho do meu filho está sendo realizado aqui. E a gente vai ficar por aqui esperando então. Falou, Ulisses? Sim. Vai lá fazer os exames e a gente espera aqui. Tchau, tchau. Boa sorte. Ulisses, como é que é o problema? Foi uma manhã inteira de exames e orientações do oftalmologista. Implantada uma lente, vai limpar, vai ver se não teve nenhuma hemorragia lá atrás, porque aí sim a gente vai conseguir ver o fundo de olho. E finalmente a luz que a família tanto queria enxergar. A cirurgia foi marcada para amanhã. Ele tem um defeito traumático da íris também, que é o colorido do olho. Ela se desinseriu pela pancada, que foi muito forte realmente. E vamos implantar uma lente para deixar o meio transparente e se a retina estiver tudo ok, sem nenhuma lesão, a visão recuperar. A gente estava orando, pedindo a Deus para botar um anjo na nossa vida e Deus enviou o doutor Sérgio e vocês também. A gente está muito confiante.